Eu, morena, tá tudo bem, sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus. Deus pode ir agora, que o fio da maldade se enrola, pra nós todo amor no mundo, pra eles o outro lado eu digo paz. Ninguém escapa o peso de viver assim, ser assim, eu não prefiro assim, com você, juntinho, sem caber de imaginar, até o fim arraiar. A CIDADE NO BRASIL 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 I've got sunshine on a cloudy day When it's cold outside I've got the month of May Well I guess you'd say What can make me feel this way My girl, talking about my girl My girl I've got so much honey The beats ever made I've got a sweeter song Than the birds from the trees The music Well I guess you'd say But can I keep me feel this way My girl, talking about my girl My girl, talking about my girl Amém. Amém.